Número 4 Salve rapaziada Bora começar mais um vídeo Sejam muito bem-vindos ao canal Goto 299 Quem não for inscrito já se inscreve no canal Deixa aquele likezão certo Bora dar aquele rolê E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí o Leandrão, mano, ele que me ensinou, velho. Ele que me ensinou, mano, as técnicas pra entrar na curva. Tchau. Nossa, mano. Cê é louco, velho. 10 minutinhos, Frank. 11, 12 minutinhos, hein. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Deixa aquele likezão aí. Forte abraço. Valeu.